Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou Adolfo Klaí e um inscrito do canal falou o seguinte Prega pra gente, faz uma pregação pra gente entender como é que faz uma pregação E eu vou estar falando sobre isso, então peço que você se inscreva nesse canal, acompanhe o vídeo até o final Compartilhe com os amigos. Também na página inicial você encontra um curso de teologia Peço que se torne membro aqui do canal pra dar um apoio pra gente continuar produzindo conteúdos e tal E é isso aí, então vamos a este vídeo em si Cara, pregação é uma coisa que é uma questão muito individual Como assim eu digo individual? Ela é uma coisa complicada Por exemplo, o jeito que eu estruturo um sermão pode ser diferente de você que estrutura o seu sermão Porque pra mim, uma coisa que é simples, por exemplo, o uso de analogia A lição da escola bíblica, a gente foi falar sobre Jonas Desculpas para se evitar a missão Veja, eu fazia muitos anos que eu não passava a lição da escola sabatina na minha igreja E eu fui convidado pela primeira vez depois de três anos Que agora está tudo certo lá na minha igreja certinho E aí o que aconteceu? Estava falando sobre Jonas E ao invés de eu ficar falando sobre Jonas, Jonas, Jonas Porque está todo mundo careca de saber sobre Jonas O que eu fiz? Eu inseri uma analogia com a cultura e o Império Português Bom, qualquer outra pessoa olhando de fora vai dizer o seguinte O que o Império Português tem a ver com a história de Jonas? E veja, eu comentei sobre a história do Império Português As grandes navegações Comentei também sobre as tribos indígenas A relação que se tinha E aí eu fiz uma ligação Na questão de Jonas não querer ir para a Síria A questão de capital e povo e nação conquistada E aí as tensões que se tinha O preconceito O preconceito que se tinha também De ser de diferentes nações E fiz esse paralelo traçando isso Aí você fala Mas como é que você conseguiu isso? É porque eu conheço a história A história da fundação do Império Português As navegações Alguma coisa sobre questões indígenas E aí eu consegui traçar esse paralelo Como analogia com a história de Jonas E cara, foi da hora Tipo, a galera entendeu As pessoas que estavam lá entenderam E assim, a sala começou com quatro pessoas E terminou com doze Com doze não Terminou com umas oito, nove pessoas Que foram chegando pessoas Foi se assentando Tinha até um irmão do lado Que estava Em vez de ele estar prestando atenção No professor que estava na frente Ele estava olhando para o meu lado Eu já falei para ele Cola aqui E o cara falou que não Daqui a pouco ele já estava lá Sendo dado lá Contando o testemunho dele De como ele se tornou Adventista do sétimo dia E pronto Então assim A maneira como você vai levar O seu discurso E por que eu disse isso? Ela é muito individual A maneira como você vai levar O seu sermão Ela é muito individual Porque por exemplo Eu consigo levar E fazer certas analogias Que talvez você não consiga Então para mim Eu posso estar explicando Uma coisa tão simples Que é para mim Que para você pode ser complicada E você pode fazer analogias Que eu jamais pensaria Então A construção do sermão Ele é uma Ele é uma coisa muito individual E aí o que acontece? Você fala Tá, mas você falou De missão de escola sabatina Escola bíblica No caso de outras igrejas Escola dominical E tal Só que assim Se você Como você constrói Uma lição de escola bíblica É a mesma forma Que você constrói um sermão Na verdade é mais difícil Passar uma lição de escola bíblica Do que um sermão É mais fácil Você vê gente Muito mais Querendo pregar Do que passar uma lição De escola bíblica Porque lá você pode ser questionado Eu tenho muito mais intimidade Só que acontece o que? Como eu coloquei Um exemplo aqui É como eu construo os sermões Então por exemplo Eu posso construir um sermão Em cima de um versículo bíblico Em cima de uma palavra Eu construo o sermão E faço A minha argumentação em cima Porque eu consigo Colocar questões históricas Eu consigo Fazer analogias Por exemplo Um tipo de sermão Que eu gosto muito de pregar É texto bíblico História do texto bíblico Então eu pego Ou pego um tema bíblico Por exemplo É a igreja noiva de Cristo Eu anoto todas as passagens Da palavra noiva no novo testamento Pego lá A citação de 3, 4 dicionários De grego Pego a referência Que é até um livro De um PHD Sobre a questão Do desenvolvimento Da noiva Dentro da igreja E aí eu começo Eu começo o meu sermão Com Atos 8, 37 Que é o batismo do Eunuco 8, 32 Como é que eu posso entender Se ninguém me explica E aí eu dou uma introdução Eu simplesmente dou uma introdução Às vezes eu uso Atos 8, 37 Às vezes eu pego Um outro texto Tipo Isaías 28, 10 Pego ali o texto De maneira descontextualizada Do seu contexto E trago Posso também pegar João O João 8 Aquele que fala assim Vós estudais as escrituras Porque pensais que tem Elas na vida eterna Mas elas se testificam de mim Posso pegar esse texto Para servir de introdução Então eu posso escolher Qualquer um desses três textos Para servir de texto Base para introdução Mas eu prefiro muito Atos 8, 32 Às 37 Eu gosto muito Desse texto Para introduzir O que eu quero dizer Trabalho as parábolas Trabalho a questão da noiva Abro os textos De Apocalipse 21 Apocalipse 19 Pego Isaías 39, 40, 41 Trabalho o contexto histórico E meto o pronto Então Só que assim Para mim Isso é uma coisa simples Porque eu já tenho Esse sermão esquematizado Eu já conheço o assunto Eu já estudei o assunto Já gravei vídeos Sobre o assunto aqui também Pego dentro do grego Outro tipo de sermão É a palavra Por exemplo Mateus 7, 23 Mateus 7, 21, 22, 23 Eu gosto de pregar Sobre esse texto Eu acho muito interessante Muito relevante Trabalho a palavra Iniquidade Em todo o Novo Testamento E assim vai Só que O que acontece Por que eu consigo fazer isso Porque eu sou professor de grego Gente Eu sou professor de grego Então Para mim É muito simples Trabalhar dessa forma Respeitando O tempo O limite Eu gosto muito De trabalhar dessa forma Só que Saiu disso Eu já tenho dificuldade Entendeu Mesmo que eu também Não sou chamado Para pegar muito No caso você Talvez que assista esse vídeo Você seja um cara Que esteja iniciando Então você não vai Estruturar o seu sermão Da maneira como Eu estou dizendo Você vai pegar um tema Um capítulo Uma perímetro Talvez maior E vai pesquisar O máximo que dá Sobre ela Colocar a informação Sintetizar Numa folha De pelo menos Uma página E levar ela Para pregar Porque Esse negócio De pegar E levar 20 folhas Para a sua pregação Você não está Ainda fazendo Uma pregação Você está Ainda fazendo Uma exposição De TCC É diferente Pregação É diferente De uma exposição De um TCC Então eu trabalho Dessa forma Então eu pego Os textos Que eu vou usar Anoto eles E mando bala E aí o que O que vim na hora Seja pelo Espírito Santo Ou pelo que A gente já memorizou A gente vai trabalhando Temas E vai colocando questões Porque você também Tem que sentir O seu público Dependendo do texto Do contexto Você tem que sentir O seu público Opa Aqui vai ser mais interessante Eu seguir por esse caminho Foi comentado algo Que vai ser interessante Para a minha colocação A música que foi tocada Dá para encaixar E estruturar Que tudo isso Você leva em consideração É claro que quem Tem mais experiência Vai levando dessa forma Então Para mim Fica muito difícil Dizer para você Olha Construa seu sermão Desse jeito O que eu posso dizer é Eu faço desse jeito E talvez Alguma coisa do que eu disse Sirva de inspiração Para você Uma coisa que é fato É o cara que está Sempre estudando Ele consegue Estruturar mais fácil Seus sermões Porque tem cara Que não quer estudar Que não quer ler a Bíblia Chega lá E quer pagar de espiritualzão Quer pagar de bichão E não é assim Então é um caminho Que leva anos Às vezes Para você chegar Então Um caminho Bem interessante Curso de teologia Seja livre Seja livre ou aprovado Pelo menos Que aí fica Teu critério Curso livre Tem um aqui Na página inicial Do canal Pagamento único Simples Muito fácil É assim Eu digo fácil São 86 matérias Cara Você vai levar Um maior cara Estudando O que vai acontecer Você vai ter Conteúdo Você vai ter Uma introdução Um conteúdo Para estruturar Seus sermões Depois que você estuda Sobre a história da igreja História do cristianismo Antigo testamento Novo testamento Geografia bíblica Panorama do novo testamento Panorama do antigo testamento Profetas menores Profetas maiores Escatologia Eclesiologia Meu amigo Aí não falta tema Para você falar E aí você adapta De acordo com a necessidade Da igreja E do seu conhecimento Ponto Ponto Entendeu Então É mais ou menos assim Então eu não tenho Uma forma O que eu digo É se o sermão Tem que ter início Meio e fim E que a folha Que você leva As anotações Não passe de uma página Porque essa uma página Ela vai ser O seu norte Então vai ter lá Talvez o nome do sermão Se você quiser colocar Você vai colocar O texto introdutório O texto Ou os possíveis textos Você vai ter Que colocar Alguma informação Informações importantes Que você não pode Se esquecer E aí você vai argumentar E aí vai ter coisas Que você vai ter Que ter memorizado E aí fica A critério Do seu nervosismo Então é bem interessante Isso aí Então Eu prego dessa forma Então tem igreja Que eu falo Sobre tradução bíblica Sobre separação De versículos bíblicos Capítulos bíblicos Tem Entende? Teve um sermão meu Que durou 50 minutos É o Hades e Guiena Duas palavras para o inferno Tá aqui na internet Eu gravei Tem um outro também De ATQ Aliança no Novo Testamento De ATQ É um sermão meu também Durou meia hora Então assim Meus sermões duram Entre 20 a 30 minutos Mas teve um Que eu gravei Que durou 50 minutos E depois disso Eu nunca mais fui chamado A pregar Faz um bom tempo Que eu não prego Na igreja E assim vai Por conta da pandemia Mudança de estado E por aí vai Então A minha dica A minha dica é essa O que eu posso dizer Para vocês é estude Porque eu estudo há 10 anos Se a pessoa me chamar Para pregar daqui 2 horas Eu já tenho um tema E não é qualquer tema Eu já tenho um tema Eu posso pegar um tema Que eu nunca preguei Posso pegar um tema Que eu já preguei Em outros lugares E mandar broca Né Minha esposa Ela sempre pede Para pegar o sermão De fé em fé Vai lá Pega de fé em fé O justo viverá Pela fé Pô Eu já peguei isso Umas 3 vezes E ela As 3 vezes Ela falou Cara não tem como Eu prego o mesmo sermão 4 vezes Ela falou Não tem como Porque sempre coloca Uma informação diferente Porque a gente vai amadurecendo A gente vai estruturando Então eu nunca faço O mesmo sermão 2 vezes Eu uso o mesmo tema Mas nunca o mesmo sermão 2 vezes E assim vai Então eu faço dessa forma Porque como eu já sou experiente Em passar lição de escola bíblica E lição de escola bíblica Nunca é do jeito que você programa Eu sempre Cara tem lição Que eu leio a lição E falo Pô da hora Sento lá Começo a ouvir O professor passando a lição E eu começo a ter os insights Pelo ponto que o professor está falando E outra pessoa está falando Pelo que eu estou lendo na hora No estudo posterior Que eu já tinha feito Então eu nunca Nunca falo Tudo aquilo que eu imaginei Na primeira lida É tudo no momento Só que isso é o que? Você está lidando Com o professor experiente E eu sou assim Tem pessoas que É outro jeito Então É isso Espero que tenha gostado desse vídeo Se gostou realmente Se torne membro do canal Segue o conselho Faz o bacharel Livre aí de 86 matérias Mas se quiser fazer um curso Aprovado pelo MEC É só falar com o Severino Breda A propaganda vai estar aqui no final E não só teologia Mas tem história Letras Filosofia E por aí vai Um abraço E fui Olá Eu sou o doutor Severino Breda Doutor em ciências da religião Pela PUC de Goiânia Também doutorando Pela UNSA Universidade do Museu Social Argentino Buenos Aires Argentina E também sou representante De um polo De uma universidade Aqui na minha cidade Peço que se inscreva No nosso canal Nosso canal trata De temas relacionados Ao direito E a teologia E também Temas relacionados Aos cursos Que oferecemos No nosso polo Que Deus abençoe A todos vocês Tchau Tchau Tchau